Cara, o recoil dela tá... tá animal, véi. Animal de ruim. Mas vamos! Bom, meu Deus, você gado, seja bem-vindo a mais um vídeo com a DimaBike, com o Kodavon aqui, galera. E, cara, esses dias aí eu tive umas três horinhas pra dar uma tunada no jogo. Eu falei, cara, vou aproveitar, né? A minha sogra veio aqui em casa, ficou o dia inteiro aqui, treteu com a Santa, falei, vou jogar um pouquinho. E joguei. Então, de Mestre, que eu recebi, que eu entrei agora, né, recentemente, acabei vindo já pro Mestre 3. E aqui na Season 7, no Mestre 3, o que que acontece, velho? Você consegue essa MS aqui, que é uma excelente SMT, arma de curto alcance, com a cadência alt. Tem um dano mais baixo, mas tem a cadência absurda, né? O recoil também meio zoado. E essa aqui recebeu um buff nessa temporada que foi de mobilidade, cara. Então, assim, eu não vou falar a ficha técnica dela nesse momento, não. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, assim, um versus MS, versus Kordite, ou MS versus Q9. E aí a gente vai pra ficha técnica e tudo mais. Mas hoje eu quero resgatar ela aqui com vocês na minha conta. Tá bem aqui? Beleza? Vamos dar uma olhada... Opa! Vamos dar uma olhada nessa skin, velho. Bonita, bonita. Ela é completamente diferente da proposta dessa temporada, que é coisas tóxicas, radioativas, né? Acabou a skin chamada Hermo, que tem a habilidadezinha aqui, se não me engano, que quando você faz double kill, você tem a chance de ter aqui na... Peraí, aqui, ó. Vem aqui, ó. No 3. O 3 que eu coloco é a SMT. Você tem uma chance de ter mais balas no seu pentezinho. Recentemente obtidas, tá aqui. Então, equipar... Vamos ver se é isso mesmo, né? Exatamente. Baixas duplas adicionam balas no pente instantaneamente. Não, não é... Talvez. É certeza que você consegue, tá? E a classe? Vou... Cara, eu vou... Opa! Nem o tunelo aqui, cara. Eu vou utilizar a classe, que é o que eu geralmente uso pra MS mesmo. Tá? Beleza, já tá no máximo aqui. O que eu coloco nela? A bala é RM. Coloco sacada rápida. E aqui eu coloco, com certeza, você precisa do carregador estendido. Ah, não. Peraí. Rapidão. Rapidão, não. É, acho que eu não vou fazer uma fuleiragem tão grande, não. Porque eu acabei de olhar qual foi o meu último set de verdade. Não sei por que que ali, esse aqui, mostrou sacada rápida. E até que tá com lente. É porque é o loadout 3. Então você ignora, tá, time? Coloca RM, não. Coloca grip. Coloca grip. Pronto, vai ser melhor. Assim, como eu falei, eu não vou entrar na ficha técnica dela, mas acho que vale a pena eu falar aqui, pelo menos, da mobilidade. Tá? Na minha colinha aqui, a MS é uma das armas que te dá mais mobilidade. Ela consegue fazer com esse buff que ela recebeu, ela consegue fazer 6 metros 71 por segundo. É muita coisa. Pra você ter noção, a Q9, que é uma arma rápida pra você se movimentar também, né, nova aí, a tal MP5, ela faz 6.58 metros por segundo. Então, 6 metros e 0.58 contra 6.71 da MS. Então a MS tá muito rápida pra você se mover mesmo. A Cordite, por exemplo, ela faz 6 metros e 57. Ou seja, praticamente igual a Q9. Então eu tô até curioso pra ver. Como é que ela se movimenta aqui, a MS? Vamos nessa, véi. Vamos ver se o buff deixou ela OP. Eu tô ligado que muita gente, inclusive eu, deixou ela de lado depois do lançamento da MP5, que é a Q9. E ela realmente é muito forte, mas muito forte. Mas eu, particularmente, não joguei com a MS depois do lançamento. Mas eu, sinceramente, não joguei com a MS depois desse buff pra ver se ficou muito top, tá? Mas beleza, outro vídeo. A gente entra na ficha técnica agora. Vamos testar ela na fuleiragem, no buffzinho de mobilidades. Nossa, meu time aqui... Nossa, véi. Nosso time tá perdido. O lado direito, inclusive, o cara já foi lendário ali. Ele já conseguiu o bagulhete. Ou ele é muito ruim, ou não sei o que rolou, né? Pra ele tá no Mestre 3? Sendo que tem a borda do lendário? Não, vai. Não vou julgar a equipe. Vambora, vai. Não acredito. Vai, time, vai, vai. Vem comigo, vem comigo alguém. Vem comigo alguém. Vem comigo alguém. Boa, 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 boa. Capturou, capturou. Nossa, vida no bico, mas capturou. Que isso, velho? Mano, eu tenho certeza que eu... Tudo bem, vai, vacilei ali. Não vou ocupar a arma, não porque ela não tem culpa mesmo. Mas eu... Cara, o recoil dela tá... Tá animal, velho. Animal de ruim. Mas vamos. Vamos mesmo assim. Vamos acreditar. Eu vou ficar aqui pra atrapalhar. Gente, pega lá, pega lá. Pô, time. Nossa, olha o recoil dessa arma, velho. Tá horrível. Aquilo ali nem é longo, mano. É média distância. E caramba, time. Pô, você... É sério? Nossa senhora. Ah, não morri. Morri, 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 morri. Ali não tem como correr. Eu tô recarregando. Mas tá suave. Tá suave que o time pegou de volta. Nossa. Cara, eu não sei... Ai, corre, mano. Eu não sei se é minha internet. Alguma coisa do tipo, velho. Não pode ser. Mas sai da frente. Tem alguma coisa... Nossa, tem alguma coisa acontecendo, velho. Não! Não acredito, time. Não acredito. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei se vocês estão percebendo. Mas tem uns caras que tá dando bug visual pra mim. Até no lance dos tiros. Sei lá, velho. Nossa, velho. Uh! Consegui recuperar no último min... Ah, mas tudo bem. 75. Mas eu subi no bujão ali. E... Que ódio! Eu não sei se é eu que tô jogando cagado com... Não, tudo bem. A mira dessa arma não tá compensando. Eu acho a Q9 muito mais delícia de você controlar. Grande verdades. Verdades sendo... Boa, valeu. Verdades sendo... Cloriferadas aqui. Vai, 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 vai. Tava pegando fogo ali, bicho. Loucamente, mas... Eu podia ter usado espinhos gravitacionais ali. Nossa, olha a mobilidade, cara. É muito rápido. O inimigo tem que... Vai, gente. Vai, 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 vai. Pega ali, pega. Boa, boa, boa. Subiu, 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 subiu. Sai do gelo, sai do gelo, monta. UAB online. Boa. O counter UAB está no. Você pode trabalhar. Friando o Boletar, fora. Vai, desce daí. Nossa, velho. Buguei na escada. Mano, olha o tanto de tiro que eu acertei nesse cara, velho. Vai dizer que você não morreu, mano. Na moral? Tem abelha por aqui. Não, na moral, galera. Sério. Assim, o recoil dessa arma, quando você tenta controlar, parece que fica... Ai, tem um sniper ali. Parece que fica cada vez mais difícil de você controlar. Tá muito ruim esse recoil. Assim, a curta alcance é suave. Ah, mano. Olha essa internet, velho. Deixa eu passar por aqui. Boa. Boa. Não vai pegar ninguém. O que eu estou fazendo? Vai, vamos dar a volta. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que está acontecendo? Tem um sniper no time dele que é a que está afundando a equipe. Pega a torreta. Pô, 30 pontos. Eu quero aquela torreta. Não, mano. Não, mano. Está zoado. Mas ganhamos mesmo assim. Mas o que é isso? O que é isso? Vocês estão passando... Ah, outro detalhe. Vocês vão ver que eu estava na... Na rebarba ali, no ranking em proteção do Mestre 3. Porque uma partida anterior a essa. Caiu localizar e destruir. E eu caí com pessoas que só ficavam... É assim, tinha um player que ficava parado. Não fazia nada. Entendeu? Então a gente perdeu feio. Aí eu perdi muito ponto. Mas vamos ver. Fiquei em segunda ainda. Caramba, com mil pontos de diferença. Mas, meu. Assim, a arma está legal. Em questão de mobilidade. Sensacional mesmo. Oh, beleza. Agora sim. Agora está normal. Beleza. Show de bola. Mas... Assim, eu fui aqui prejudicado. Eu acredito que... Com o Recorder essa arma, assim... Você tem que tirar e... Para e recomeça o tiro. Entendeu? E por mais que você... A mira dele vai subindo, né? Que é meio cavalo. Você tenta puxar para baixo. Só que ela puxa para baixo e ela faz assim, ó. Entendeu? Então é muito zoado. E nosso... O que a gente conseguiu fazer aqui? Por mais... Cara, a nossa equipe... Mandou bem. Desculpa ter subestimado essa equipe, tá? Por que eu subestimei? Porque o cara do time adversário, para começar, já está lá S5. Ou seja, o cara já foi lendário. Mas é isso. O cara é ruim. O cara é ruim. Muito ruim. Porque ele está lá. Ele é lendário. Ele caiu com a gente e ainda ficou em terceiro na equipe dele. Fazendo 10 barra 9. Eu mesmo zoado com o Recorder, eu zoado e também... Esse problema aqui da internet, sei lá o que aconteceu, de rota. A gente conseguiu fazer 18 barra 9. E o MVP da nossa equipe conseguiu fazer 18 barra 8. Então ele acabou fazendo mais pontos, com certeza, de captura e tudo mais. Mas é isso, mano. No geral, a gente dominou bem e tal. Agora, você que está jogando com a MS, eu gostaria de saber a sua opinião. Então, minha conclusão com a MS comparada à Cordite e à Q9. Mobilidade é boa, ganha. Cadência ganha. Mas o recoil, eu acho que não está muito legal, não. Então, eu ficaria com a Q9. E se você saber controlar o recoil da MS, eu acho que ela ainda talvez esteja um pouco melhor. Ou pau a pau com a Cordite da vida. E aí, eu acho que ela ganha ainda um pouco mais por causa da mobilidade, ganha da Cordite. Mas eu acho que a SMT, atualmente, sem sombra de dúvidas, é a Q9. Por mais que ela tenha um recoil muito forte pra cima, é horizontal. Ela não fica zanzando. E a MS, ela zanza e é mais difícil controlar. Então, na dúvida, se quiser chegar lendário, vai de Q9, tá? E tem mais de 100 vídeos de Código Mobile na descrição do vídeo, pode ir assistindo. Ou você pode ir assistindo também os vídeos que estão sendo indicados agora do lado direito da tela. Sorria mais e pratica o amor por seus sonhos. Valeu e... Boa!